Música Hoje nós vamos mostrar aqui o nosso cafezinho 9 meses de idade, como é que ele está Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo Como é que ele está As adubações As outras, foi dado 3 adubações De acordo com as chuvas que deu Então esse vai ser o nosso vídeo de hoje Música Mostrar aqui nessa carreira Do jeito que ela está agora Daqui a pouco a gente vai mostrar ela depois de pronto Música Esse aqui é o nosso Nosso cafezinho que plantamos dia 29 de dezembro Ainda vamos começar A trilhagem Falar um pouquinho como é que ele está E mostrar aqui uma característica Que a gente precisa fazer Considerando que aqui é uma área mais alta Bincode que a gente faz aqui Para o lado de cima do café Porque aqui foi plantado De forma covada, copas Não foi feito o suco Certa macia Choveu aqui há 5 dias A chuva da bola aqui Olha É isso aqui que nós vamos fazer agora Cabeu um bincode Segurar a água da chuva Evita a erosão Evita a erosão e segura a água da chuva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em cima a gente está fazendo esse corte, esse bigode, e embaixo a gente tenta manter uma contenção, para também a água não se perder rápido para lá. Aqui está o nosso pé de café com 9 meses, cruzadinho, o café é interessante, está sem doença, a doença que está aqui é aquela doença que é pouca, tem uma aqui, uma que está aqui que já foi curada, foi morta, o café está sem doença praticamente, está bem limpo, aí a gente está fazendo essa trilhagem, então esse café aqui, se ele fosse plantar, a diferença de plantar o café na cova e no sulco é muito grande, eu tenho um outro plantado ali em março, está com 6 meses, esse está com 9, o de lá, por eu ter plantado em março, ele está atrasado em relação a cruzar, que são essas galhas laterais, e está com pouca, mas ele está quase da altura desse aqui, ele pegou pouca chuva, foi plantado em março, mas lá foi sulcado, aqui foi covado, então aquele café lá, quando vem agora, quando entrar as chuvas em novembro, outubro para novembro, entrar as chuvas, ele vai apanhar esse café aqui, depois passa ele, por causa do modo de plantar, então meu amigo, planta café com suco, custa caro, não vou enganar ninguém não, custa caro, covar é barato, covar, aqui tem duas mil cento e setenta covas, nesse trecho aqui, eu gastei um real a cova, gastei dois mil e poucos para covar, lá tem mil e trezentas, mil e trezentos e cinquenta covas, lá eu gastei quase uns três mil de máquina, para sulcar, mas a diferença vem, aqui lá produzir mais, no mesmo tempo que esse aqui vai estar produzindo, mas produzindo menos, então essa é a diferença, nosso cafezinho aqui, graças a deus, está muito bonito, pelo que eu já contei, já vi, eu devo ter oitenta falhas aqui para cobrir, para replantar, mas o cafezinho está lindo, está legal, agora isso aqui que a gente está fazendo agora, começando a fazer, é muito bom, é muito importante, é necessário, é esse bigode aqui, essa terra solta aqui no meio da carreira, ela retém água e retém o terreno mais fresco, esse terreno do jeito que está aqui, liso, isso aqui é péssimo, não retém água, a água escorre e isso esquenta, muito mais, toda vez que você chega em um terreno, igual esse aqui, no meio do cafezinho, se você levantou aqui, aqui ó, debaixo dele aqui está molhadinho, está úmido, está úmido pelo menos, bem fresco, então, por isso que agora, é outra coisa, aqui já foi trilhado, foi dissecado o mato, aí feito cova, plantou, depois com seis meses, nós trilhamos, cinco para seis meses, você vê que as trilhas estão aí, a trilha está limpa, na verdade a trilha está limpa, nós estamos corrigindo a trilha, por causa disso aqui ó, ó, braquiária, isso não pode tomar conta, se isso tomar conta, é difícil de lidar com ele, está vendo, então nós não podemos deixar ele tomar conta, o café, ele invadir, essa trilha aqui ó, a trilha, o café está no limpo, aqui tem um pouco de samambaia, que parece que está sujo, mas é samambaia, é, mas esse cuidado aqui é imprescindível, para que faça aqui ó, a contenção aqui embaixo, ó, tudo que você rapa lá ó, o mato, que você capina mais para cima aqui ó, ó, eu trago para aqui ó, a contenção da carreira, dá uma passada de inchada, aqui não tem mato, está vendo, mas dá uma fofada na terra, ó, isso faz segurar a água da chuva, e faz segurar a umidade, é, manter o terreno mais úmido, quanto que eu devo fazer? quando você olhar para o terreno, ele te vê assim ó, você pode ter feito há seis meses atrás, cinco meses, quatro meses, um ano, você olhou para o terreno, ele está assim ó, no morro ó, seco, e sem a contençãozinha aqui, tem que fazer, afofar a carreira ó, passar pelo menos a inchada, dando uma afofadinha nela, aí, me pergunta, quanto tempo devo fazer isso? sempre que estiver precisando, duas vezes no ano pelo menos, acredito que sim, o meu que eu estou fazendo agora, pela, a primeira, é, trilhagem, que tal o corte aqui ó, ó, do morrinho, ó o cortezinho, mas foi um corte que, a chuva e a erosão, já está tirando ele, e outra coisa, esse era um corte mais raso, agora eu estou querendo fazer um corte mais fundo, e não só em cima do pé de café, fazer um corte geral, mais longe do pé de café, está vendo? um pouquinho, esse é o serviço, que eu quero fazer aqui, e o bar do pé de café aqui, se possível, manter terra fofa, segurar a água, quando tiver tudo pronto, depois, trilhado, com esse bigode, a gente vai mostrar de novo, a gente vai mostrar de novo, esse é o serviço, nós falamos lá no início, então a gente já fez aqui essa carreira, depois vai ser feito em toda a área aqui. Aqui está macio, está molhado, então a gente faz isso, isso aqui para o café, é igual adubo, porque a terra está fofa na linha toda, fora fora. Vamos andando aqui. A terra está fofa, pode trocar, se a água cair, a água vai parar aqui na parte de cima. A terra está fofa, a contenção para a água está aqui, alargamos bastante a trilhagem. Ó, interessante, vai sair um pouquinho de vento, aqui está ventando muito aqui agora. O café está livre de doença, ó, praticamente difícil achar, graças a Deus, ó, limpinho, livre de doença. A gente está usando um produto aqui bom, depois acho que eu vou até largar a foto dele, não estou fazendo propaganda para ninguém não, mas o que está dando certo aqui, mostra o pessoal também. O que é importante, isso é inglês, a gente bate o produto aqui entre 20 e 30 dias de espaço, entre uma batida e outra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem toda essa parte aqui para cima, preparar porque agora nós vamos entrar nas chuvas daqui a pouco. Então nós temos aí mais uns 30 dias aí de pouca chuva, depois começam as chuvas. Então isso aqui vai estar assim, quando vier as chuvas, adubo no pé dele. Quem quiser plantar café, tem que ter esses cuidados, aqui vai dar um trabalho a mais. Vou gastar o dobro da mão de obra que eu ia gastar. Para fazer isso que está aqui, ó. Você vê o café, você não vê mais mato, você não vê uma terra seca, não. Você está vendo aqui uma terra fofa, de fora a fora. Vamos fazer essa área todinha aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje. Compartilha, dá um joinha para ajudar o crescimento do canal. Compartilha o vídeo e se inscreve no canal aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.